Cara, estamos aqui em frente à Embaixada do Brasil agora A gente está fazendo alguns diários atualizando sobre a situação política aqui de Honduras E aí quem assistiu as TVs aí na época do golpe vai se lembrar dessa sacadita Onde o Zelaya ficou escondido aí três meses E da onde ele foi arrancado de Honduras pelas forças golpistas É isso aí, turismo também é cultura Agora a gente vai fazer um passeio aí, conhecer uma cidadezinha histórica Susto, quase achei que eu ia ser atropelado aqui Tá aqui Vamos bater na campainha, bate, bate a campainha Bate ali, Felipe E daí, velho, nós somos brasileiros Vamos embora? Não É moeira Buenas Somos do Brasil Aqui fica aberto no domingo? Dá pra ver? Não dá? Não Somos brasileiros Embaixador não tá aí? Não dá pra gente ficar um tempo aí hospedado? Não dá pra ficar hospedado aí não? Beleza então Vamos embora Não conseguimos uma hospedagem solidária na Embaixada do Brasil Então vamos embora Aproveita e apresenta Palo aí E caiu Essa é Palo Já que estamos em La Calle Vamos chamá-la de Palo, né? Porque na rua ela é Palo Ela tá fazendo Ela é a nossa embajadora aqui no Aqui em Honduras Trabalha num site chamado Manotasso.com Traz muitos artistas aqui Aqui são os artistas que divulgam o trabalho desses artistas E aí agora a gente tá indo fazer um site turístico aqui Conhecer uma cidade que fica uma meia hora daqui de Tegucigalpa Ela tá fazendo uma presa aqui pra nós Fazendo uma contenção E aqui já está achando de fora do Eje Nalo Como? Que te parece fora do Eixo? Me parece um éxito total fora do Eje Ayer quando contaram a história me quede super impresionada Porque jamais hubiera pensado que se podia fazer algo assim em Latinoamérica Me parece surreal E, pois, nos vemos em Brasil pronto Já tá convidado pro Brasil Já vai vir aí Provavelmente vai feirar a música Brasil É isso, né? Mais uma parceira nossa aqui na América Central E acho que a gente podia aproveitar esse diário aí Que a gente tá fazendo com o passado na Embaixada do Brasil E falar um pouco da dinâmica dos embaixadores Que a gente começou aqui Nas conexões latino-americanas A gente tá muito acostumado a trabalhar no Brasil Numa dinâmica de formação de novos pontos Mas aqui fazendo a nossa estratégia em tempo real A gente percebeu que na verdade era mais interessante Estimular e criar ambientes favoráveis Ao surgimento de redes de cultura Aqui na América Central Pra depois atuar na articulação e na conexão dessas redes Mas aí como a gente apresentou, né? A história do Fora do Erre Desde os anos 90 E todo mundo ficou muito impressionado E gostou bastante Quer fazer parte A gente passou a trabalhar com embaixadores, né? Então as pessoas Que tem sites Ou que tem casas de shows Vão ser parceiras Pra gente começar a promover um intercâmbio De música brasileira Com música centro-americana E aí a gente também provocou a todos Na importância de serem protagonistas E participarem ativamente De uma lista de e-mail De produtores culturais Periodistas Músicos Artistas E gestores de cultura Aqui na América Central Que foi começada Depois do encontro Da Messa de Música Centro-Americana Que a gente participou aqui em Honduras E agora é isso Domingão Domingão nublado Aqui em Tegucigalpa Clima no melhor está aí em São Paulo E estão indo fazer esse passeio Conhecer uma cidade histórica E voltamos com mais imagens de lá Na coluna Fora do Eixo Latino-América Tchau Cheque 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 Cheque